Fala pessoal, beleza? Ferdinand do Gameplay chegando aqui na hora mais uma vez E hoje veio trazer a simulação e a análise Dessa disputa de cinturão que ocorre no UFC 210 Entre os americanos Daniel Comer e Anthony Johnson Válido pelo cinturão da divisão peso meio pesado Bom, vamos fazer a análise rapidinho aqui dos lutadores Começando pelo Anthony Johnson que é o desafiante Ele tem 33 anos de idade Ele é americano, 1,88m, 93kg Luta na divisão atualmente dos meios pesados Mas ele já o tornou nos pesados e nos médios também Bom, ele é especialista em kickboxing, Wesley E ele tem 27 lutas na carreira Sendo 22 vitórias e apenas 5 derrotas A última sendo pelo cinturão também contra o Daniel Comer Eles já lutaram e deu o Daniel Comer para finalização O Nataliano no terceiro round Depois disso ele venceu 3 lutas seguidas Jimmy Manoa, Ryan Bader e Glover Teixeira Todos com nocaute Bom, vamos fazer agora a análise aqui Um resuminho rapidinho do Daniel Comer Que é o atual campeão da divisão meio pesado Ele também é americano Ele tem 38 anos de idade E ele é de San José, na Califórnia 1,80m, 93kg Nossa, eu fiquei surpreso agora A Daniel Comer do 1,80m, ele parece ser bem baixinho Nos vídeos, né? Só que é... É porque a divisão mesmo Os caras são mais altos e mais fortes, né? Então ele com 1,80m parece que é baixinho Mas ele é alto Ele é faixa marrom de Jiu-Jitsu brasileiro E ele é campeão olímpico de Westland Ele tem 19 lutas na carreira Apenas 1 derrota para o Joe Jones em 2015 Em decisão E incríveis 18 vitórias, né? Então o cara quase que eu gosto aí O Daniel Comer, o atual campeão Bom, vamos ver agora aqui a narração oficial do jogo O Bruce Buffer vai anunciar Eu volto na sequência dando a minha análise A minha opinião sobre o que vai acontecer na luta Quais são os melhores caminhos aí Para os atletas Beleza? Daqui a pouco eu volto Ladies e gentlemen This is the main event of the evening When the action begins A runaway in charge of the octagon He will be And now This is the moment UFC fans around the world Have been waiting for Live From the MGM Grand Canyon Arena In Las Vegas It's time Five rounds For the undisputed UFC Light Heavyweight Championship Of the world Fighting Out of the blue corner This man is a mixed martial artist Only professional right beyond 22 wins 5 wins He stands 62 inches tall Weighing in At 205 pounds Fighting Out of both of the baton For the lord of Presenting The challenger Anthony Rumba Johnson And now Introducing the champion Fighting At the red corner This man is a wrestler Building a professional record Of 18 wins 1 loss He stands 52 inches tall Weighing in At 205 pounds Fighting San Jose California Presenting The reigning Defending Undisputed UFC Light Heavyweight Champion Of the world Daniel D.C. Corman They touch gloves Daniel Corbier Anthony 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 Johnson Fight And Huey A narração oficial Show de bola Adoro essa parte aqui do jogo Muito bem feito mesmo essa narração do Bruce Buffer E é uma coisa bacana que eu gosto de deixar pra vocês aí Beleza? Bom, vamos ao que interessa né Fazer aqui a análise de ambos os lutadores Doce Mas você tem que ter que subir Para esse duelo aí Tão esperado UFC 210 E permite muito esse card aí E tem outras lutas muito boas nesse card Que eu já fiz aqui a análise de outras três lutas Vocês podem olhar aí no card dos vídeos Aqui no canal Beleza? Bom, vamos começar aqui pelo desafiante de corner azul Que é o Anthony Rumbum Johnson Ah Já disse né Ele é americano Tem 33 anos de idade Casca grossa Tem 22 vitórias Só 5 derrotas E ele perdeu para o Daniel Comer E antes disso A outra derrota dele Foi para o Victor Belfort em 2012 Então assim De 2012 Ele está mantendo Para o final Em 2017 Ou seja, nos últimos 5 anos Ele perdeu só para o Daniel Comer 3 minutos Ele conecta com o pão E tenta preencher um pouco de força E é muito casca grossa Já venceu o Andrea Lovski Já venceu o Phil Davis Robert Teixeira Minho Toro Muito casca grossa Experiente Apenas estou citando isso Porque as vezes tem gente nova Entrando nesse mundo agora do MMA E não conhece Os lutadores gostam sempre de salientar isso De que ficou bom Deixar bem claro Quem é o lutador O cara com casca grossa Muito experiente Já bem renomado No mundo das artes marciais místicas E O UFC também Já é um cara que tem respeito De todos na divisão Dos meio pesados Bom Beleza Dito isso Vamos ir para Para a minha análise De o que eu acho que vai acontecer Nessa luta Qual o melhor caminho Para o Anthony Johnson Vencer essa luta Bom Para quem conhece o Anthony Johnson Não é surpresa para ninguém Ele tem uma força física absurda Surreal Para você que entende Extremamente forte Um Everhand de direita Impressionante O Daniel Comer Já sofreu na mão dele Na primeira luta entre eles No primeiro round Ele recebe Um Ouro Direto de direita Bato surdo Cai Pô Deuba o Daniel Comer O cara Forte Pesado Desse jeito Deuba Com um soco É incrível Se você ficar curioso Dá uma pesquisa no YouTube Que vocês vão ver Que foi a primeira luta Entre os dois Bom Sabendo disso É No primeiro ponto de correr No primeiro ponto de fugir O melhor caminho Por Anthony Johnson Vencer o Daniel Comer É Manter a luta em pé E achar o timer Eu acho que Essa é a chave principal É o time É o time Correto dos golpes Encaixar bem O espaço E o tempo E quando ele Dá a sua movimentação E qual é o momento Perfeito Para encaixar um golpe Eu reassisti A primeira luta Entre eles E uma coisa que eu observei Do Anthony Johnson É que ele soltou Muito golpe no vazio Ele tem tanta confiança No golpe dele Na sua força física Que ele soca muito Mas ele soca errado Não sei se ele estava nervoso Pode ser nervosismo Pode ser ansiedade De querer nocautear logo Para ser campeão Na primeira luta Mas assim Ele golpeou muito errado E com os 2, 3 golpes Que ele encaixou bem O Daniel Comer sentiu Porque realmente Ele é muito forte O Anthony Johnson O cara sente mesmo Uma boa estratégia Para ele Nessa segunda luta É essa É ter noção de timing Ter noção de tempo Para poder encaixar Encaixar bem o golpe Segundo ponto Ele se vê no time 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 Bom, voltando aqui A análise Apareceu aí Uma modificação Aqui, mas eu já tirei Então, voltando aqui A análise Ele tem que ter essa noção É, economizar mais energia Porque isso também faz você Gastar energia E esse é o primeiro ponto Ter a luta em pé E quando a luta estiver em pé Ter noção de timing Encaixar bem os golpes Segundo ponto Que tem a ver com o primeiro Ele precisa de economizar energia E como que ele vai economizar energia Se não ficar chocando Toda hora no vazio Ah, ele não vai conseguir Vai estar gastando energia à toa E uma outra coisa Que eu reassisti a luta E eu observei nele Ele no primeiro round É nítida a diferença Do primeiro Por exemplo Para o terceiro round Como ele está cansado No terceiro round Como ele já está esgotado Como o Daniel Comra Mina o gás dele E consegue se sobressair Nas quedas Enfim No round and pound Então O Daniel Johnson Ele precisa controlar o gás E isso com certeza Tem que ver com a ansiedade Eu acho que às vezes O Daniel fica tão ansioso Ele está vendo a chance De ser campeão Ele confia tanto Na força dele Que ele vai com muita Cedra o pote E acaba soltando Muitos golpes no vazio Se cansando Porque para quem não sabe Bater câncer também E aí ele acaba Perdendo energia Perdendo força Perdendo gás E até mesmo Se frustrando mentalmente Em psicólogos O cara vai ficando Meio abatido Fala Pô meu golpe Para entrar Eu confio na minha força Eu confio em mim Eu confio no meu golpe Mas não estou conseguindo Achar o cara aqui na luta Não estou conseguindo Achar a melhor distância Meu golpe entrar Isso vai deixar o lutador Também frustrado E aí ele vai se perdendo Na luta Não vai mais se achando Então para resumir Aqui a minha análise Do Anthony Johnson É esse O caminho para o Anthony Johnson É manter a luta em pé Trabalhar Trabalhar o seu boxe Ele é um excelente striker E com certeza Se a mão dele entrar O DC Comer Como já caiu Pode cair de novo Então esse é o caminho Essa é a estratégia Manter a luta em pé E dentro dessa estratégia Tem alguns pontos Que ele tem que tomar cuidado Que é Achar o timer certo Achar a distância Não ficar soltando a boca No vazio toda hora Controlar a ansiedade Controlar o gás Consequentemente Se ele controlar a ansiedade Ele vai controlar o gás Ele vai manter a sua energia De acordo com cada round Porque é uma luta de 5 rounds Então você não precisa Também de ir com muito A ser de oponente Logo no primeiro ou no segundo lado Não Vai se sentir na luta Vai se sentir no oponente Enfim Tenta se achar na luta Porque ainda tem muitos rounds Pela frente Então para resumir Essa é a minha análise Do Anthony Johnson Beleza Bom, vamos fazer aqui A análise do campeão Daniel Comer Mais conhecido como DC Bom, o Daniel Comer Eu só vou dar uma complementada Aqui no resumo Como eu já falei Às vezes tem gente Que está entrando Que é nova agora no canal É nova nesse mundo De MMA Tem muita noção De quem é os lutadores Enfim Daniel Comer Também é um outro Caraca que é amoroso Um cara que tem que ter Muito respeito No mundo do MMA Como eu já falei No começo do vídeo No resuminho lá rápido Que eu fiz Ele tem 19 lutas Ele tem 18 vitórias O cara que entra 19 vezes Dentro do Ocagon Não consegue sair com o seu braço Ouvir do Nair Dezoito vezes Cara Você tem que respeitar Um cara desse Vou citar alguns exemplos De quem ele já derrotou Ele já venceu O Pezão Por exemplo No Stratforce Um antigo evento De MMA Ele já venceu O Josh Barnett Que também é um peso pesado O Casta Grossa Frank Moore Você não sabe Quem é esses nomes Dá uma pesquisadinha aí Mas já venceu O Frank Moore O Casta Grossa Também Ele venceu Uma decisão Ex-campeão do UFC O Frank Moore Ele já venceu Nomes como Ryan Nelson Patrick Dummies Dan Anderson Outro nome também Casca Grossa Já venceu O próprio Anthony Johnson Na disputa do cinturão Quando o Anthony Johnson Estava Foi banido Foi em suspense do UFC Aí ele e o Anthony Johnson Fizeram a luta No cinturão vácuo E aí ele tem Uma defesa do cinturão Contra o Alexander Gustafson Também outro Excelente lutador Que pega o Glover Teixeira Você não tem que irá dar Em maio essa luta Você não tem que irá dar E recentemente A última luta Do Daniel Comer Foi contra o Anderson Silva Ele venceu Na decisão Unânime dos juízes Inclusive Uns dois dias atrás Três dias atrás Ele estava lendo Que ele disse Que foi a luta Mais fácil Da vida dele Mas é claro Que tem algumas ressalvas Nessa luta O Anderson Silva Aceitou a luta Com dois dias De antecedência Originalmente O Daniel Comer Iria enfrentar o Joe Jones Que voltou Da sua suspensão Do UFC O Joe Jones Acabou sendo pegou No doping Por uso de substâncias Ilegais Acabou sendo retirado Do card E aí o Anderson Silva Foi chamado ali Às preces A luta era no sábado Ele aceitou a luta Na quinta-feira Então assim Hoje eu sei o que não está mais fácil Da vida dele Mas tem algumas ressalvas aí O Anderson Silva não estava nem treinando Não estava vindo de cirurgia Não sei se o Anderson Silva Tinha feito uma cirurgia Dois meses atrás Enfim O Anderson Silva aceitou a luta E bom Se foi a luta mais fácil Da vida dele Eu acho que é bom ele segurar Um pouquinho a língua Porque Ele tomou um chute No estômago No terceiro round Que ele quase caiu Um cara que aceitou a luta Com dois dias de antecedência O Anderson Silva Deu um certo trabalho Para ele Mas realmente Ele venceu facilmente O Anderson Silva Ele dominou Tendo um solo Ele lutou muito bem Contra o Anderson Silva Enfim Só um parênteses aqui Para vocês terem um pouquinho Mais de noção Sobre o lutador Vamos fazer a análise aqui Bom O Daniel Cormier Seu melhor caminho Para o Anthony Johnson É a luta em pé Atrapalhar o seu box Já que ele é um striker Obviamente Numa lógica O melhor caminho Para o Daniel Cormier É trabalhar O seu Wesley As suas quedas Os seus takedowns Aí por cima Trabalhar no Dread and Pound Tem muito segredo As primeiras que aconteceu Na primeira luta Entre os dois O Anderson Silva O Anderson Silva Mantendo a luta em pé O tempo todo Bastante high kick E Trocação franca E o Daniel Cormier Ele foi agarrado A Rasta Perner Deu Da veio Dar um sub-dex Enfim Fazer um jogo Deu Deu Volto Do Wesley Levado To pro chão Bastante queda Minal guys Do Anthony Johnson Estou trabalhando O Gunn Pound Por cima Ali Aprendido que a estratégia Não vai mudar Para ambos os lutadores E esse é o melhor caminho Para o Daniel Cormier Eu acho que ele não tem Que se reinventar Eu acho que ele não tem Que trazer nenhum tipo De surpresa Ou mudar o seu estilo Vem dando certo assim Ele vem dominando Suas lutas Dominando seus adversários Desta forma Tem por tudo mudar Eu acredito que sim Essa é a melhor estratégia Para o Daniel Cormier É levar a luta pro chão Ele sabe muito bem O seu Wesley Que ele sabe fazer isso Como ninguém Campeão E o Daniel Cormier E o Dave levou pra puxão Trabalhar no Gunn Pound Se impossível Assim como aconteceu Na primeira luta entre eles Abriu uma brecha Pega o pescoço mesmo Vai pro Mato Leal Ou vai na guilhotina Enfim Ele toma uma finalização Se não Se não Se o Ritano Jones Vim bem Nessa parte do solo Vim com umas duas defesas De finalizações Eu acho que só o fim De ele ficar por cima Trabalhando no Gunn Pound Ele vai somar bastante pontos E consegue sair Com o braço erguido A visão Esse é o melhor caminho Para o Daniel Cormier E isso na parte ofensiva Na parte ofensiva Ele fica levado pro solo Mas na parte ofensiva Eu acredito que o meu Cormier Tem que tomar cuidado Com os golpes Do seu adversário E o mais que o seu olho Svelha O mais que o seu opponent Vai ser capaz de ver A punta de punta E o cara muito forte Explosivo E o cara paga E o cara paga E o cara paga E o cara paga O Johnson Com o single leg Com o parado Para o jogo de box Boas esquivas Boa movimentação Tentar não ficar muito estático Em pé Se movimentar bastante Muita movimentação de cabeça Para ir confundindo Seu adversário E sair do raio de ação dele Essa é a parte defensiva Que o Daniel Cormier Tem que ter atenção Acho que no solo Tem muito segredo A defesa básica De Jiu Jitsu E Western Que ele já tem O Johnson não é nenhum Especialista Também no chão Então Acho que A básica Que o Daniel Cormier Já tem Deve ser suficiente Para ele se defender No mais É tomar cuidado Na luta em pé Que é o É a parte forte O ponto forte Do seu adversário Beleza Esse é o meu resumo O gol de Nair É o meu resumo São os caminhos Defensivos E ofensivos Para cada um dos atletas Se você concorda Se você discorda Deixe nos comentários Escreva aí o porquê Se você concorda Ou não Não tem problema Você tem todo o direito De discordar Bom Agora vamos para O meu palpite Agora é a hora da verdade Se ficar em cima do muro, acredito que o Daniel Comer vence essa luta e vou colocar que ele vence no Ground and Pound, no quarto round, nocaute técnico. Pra quem não sabe o nocaute técnico é quando o juiz interrompe a luta, o nocaute direto é quando o cara já fica apagado mesmo, já dormido já. Eu acredito que o Daniel Comer vai conseguir minar o gás do Anthony Johnson, eu acho que isso é um problema que o Anthony Johnson já tem bom tempo. Eu não acredito que ele vai conseguir controlar o gás, eu acho que ele vai dispensar muita energia, como ele vem fazendo basicamente a maioria das lutas. E o Daniel Comer vai erguer ele, vai levar ele pro chão, vai trabalhar o Ground and Pound, vai minando o gás dele, vai machucar bastante o Anthony Johnson e no quarto round ele vai conseguir... E o Daniel Comer mantém o cinturão do UFC, nocaute técnico no Anthony Johnson no quarto round, beleza? Bom, vamos para os recadinhos aqui. Se você está assistindo esse vídeo antes do evento oficial, Deixe aí nos comentários se você acha que fez algum sentido ou faz algum sentido pra você, em análise, né? Coloque o porquê do sim ou o porquê do não. Se você está assistindo depois do evento oficial, então obviamente você já sabe o resultado. Então coloca aí se eu acertei o meu palpite. Puxa, olha Fernando, a luta não foi bem por aí não. O Daniel Comer nem levou pro chão, o Daniel Comer trocou que nem louco, trocou que nem... Foi pra trocação, apareceu... Desse um lutador de boxe, enfim. Deixa aí nos comentários se eu falei alguma bobagem, se a minha análise foi coerente ou não, o que aconteceu no evento oficial, e se você está assistindo isso depois. Se eu acertei o palpite também, deixem nos comentários o que vocês acharam, beleza? Bom, é isso aí. Daniel Comer mantém o cinturão, o quarto round. Anthony Johnson, infelizmente, vai... Tem que esperar um pouquinho, vai ficar pra próxima. Com certeza o próximo desafiante deve ser o Joe Jones, né? Vai pegar o vencedor dessa luta aí. Beleza? Bom, falando um pouquinho do canal agora, eu tenho uma série chamada My UFC Fruit Talk, pra você que não conhece, não sabe, eu fui no site oficial do UFC, isso em janeiro de 2017, peguei os 16 melhores atletas na ocasião, fiz um torneio de cada divisão, com os 16 melhores atletas, se enfrentando em chaves, aquele que chegou até a final e venceu o torneio, é o novo campeão da divisão, e assim eu vou dando vida a, vamos dizer, uma nova organização do UFC, né? Com novos campeões, com novas lutas, com novas trilogias, novas rivalidades, essa é a ideia da série. Então acompanhe aí, eu vou postar vídeo agora do torneio Peso Galo, já fiz do Peso Mosca, vou começar a postar agora os vídeos do Peso Galo. Beleza? É uma série que eu torcei pro canal My UFC Fruit Talk, com essa série aqui de simulação e análise, que eu dou a minha opinião sobre os eventos do UFC, e também vou trazer vídeos de outros tipos de jogos, né? Como futebol, por exemplo, FIFA 17, o PES, vai trazer alguns campeonatos que o pessoal gosta bastante, Master League, Homem Osterlato, vai trazer jogos também como GTA, por exemplo, GTA V, Watch Dogs 2, jogos que eu até me divirto bastante, eu gosto também de jogar, então eu vou trazer aqui pro canal, beleza? Se você repara lá, o canal tá muito focado em luta, né? Em MMA, então eu vou tentar expandir um pouquinho mais o leque aqui do canal, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise, e vamos esperar, vamos aguardar, essa luta ocorre aí no dia 8 de abril, 2017, vamos ver o que irá acontecer nessa luta. Beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, falta aí menos de um minuto pra acabar a luta, estamos no quinto round aqui, simulação. Bom, pelo simulador aqui, eu acho que essa luta aqui vai pra decisão mesmo, eu acho que não vai ser nenhuma surpresa aqui no final, falta 30 segundos aí, eu acho difícil ter alguma surpresa. com certeza vão aqui, vamos aguardar aqui, aguardar aqui, qual será o resultado oficial aqui da simulação, será que o simulador também acerta o resultado ou não? Já temos uma diferença aqui, eu acho que é quarto round, no caute do DC, o simulador tá dando decisão, vamos ver o que será que vai acontecer no evento oficial mesmo, bom, um belo chute, nossa, chutaça do Anthony Johnson, um high kick também, ele que apela muito nesses high kick de esquerda, ele que está utilizado, é um bom por um jeito, acho que ele ganhou. Rádio 3, maravilhosa técnica em esse golpe aqui, e ele encontra seu caminho para a cabeça, como trabalha na luta, Rádio 4, olha a essa cabeça, cruzada de esquerda, muito forte mesmo, esse Anthony Johnson, um cara muito perigoso, com o quinto round, é o que é que ele mostra mais lances do Anthony Johnson, aqui no Bruce Bumper, será que o Anthony Johnson é um novo campeão? esperar aqui, vamos ouvir a decisão oficial. o Anthony Johnson é um novo campeão, peso meio e pesado do UFC, 4 rounds a 1, na decisão oficial aqui, ele é campeão na decisão unanimia, beleza? Então pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir, valeu, valeu, fui!